Eventos pesados e violentos aconteceram em muitos lugares ao redor do mundo e alguns deles ficaram marcados por histórias assustadoras. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu trago histórias reais de eventos paranormais. Se você gosta de histórias de terror, se inscreva e ative o sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. O cemitério de Maple Hill, no Alabama, é de 1882, sendo o mais antigo da cidade. Na década de 60, houve um surto de desaparecimento de crianças e seus corpos foram encontrados em um parquinho que fica bem ao lado do cemitério. Essa história é bem famosa por lá. Os moradores locais dizem que todas as noites os balanços ficam balançando sozinhos e o som das risadinhas das crianças também podem ser ouvidos na escuridão. Esse edifício é o Castelo da Boa Esperança e fica na cidade do Cabo, na África do Sul. Ele foi construído no século XVII para que os comerciantes tivessem um lugar para descansar durante suas longas viagens. Só que esses comerciantes começaram a ver uma aparição fantasmagórica de uma mulher que eles chamaram de a Dama de Cinza. Os empregados do castelo decidiram cavar na área onde o fantasma era visto e encontraram o corpo de uma mulher enterrado no local. Eles fizeram um enterro adequado e depois disso a mulher nunca mais foi vista. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão se rendeu aos Estados Unidos e um grande grupo de pilotos japoneses tiraram suas vidas em grupo, porque eles haviam falhado com o imperador. Acontece que o lugar onde eles faleceram, o Hangar de Atsugi, uma base aérea naval localizada na cidade de Yamato, ficou assombrada pelos fantasmas desses homens. Pessoas relatam ver esses pilotos kamikazes vagando com os olhos vermelhos durante a madrugada. A ilha Poveglia, na Itália, foi usada para colocar pessoas em quarentena durante a peste bubônica no século XIV. Milhares de pessoas morreram nessa ilha. Em 1630, quando uma nova recorrência da doença voltou a se espalhar novamente, o governo voltou a isolar os doentes na ilha e seus corpos ficavam por lá. Tantas pessoas foram cremadas e enterradas lá durante a peste negra que o solo é feito de 50% de cinzas humanas. O programa de televisão americano Ghost Adventures, em um episódio de 2009, um de seus apresentadores afirmou ter sido possuído enquanto escalava pelas ruínas à noite e saudava os espíritos. A ilha Poveglia é conhecida como a ilha mais assombrada do mundo. Jack o Estripador foi um assassino em série cruel que massacrou brutalmente mulheres em Londres na década de 1880. Uma das vítimas de Jack, uma mulher decapitada, foi encontrada na 29 Hamburdy Street. Anos depois, uma cervejaria foi inaugurada no local onde ela morreu. As pessoas que frequentam o local dizem que às vezes vem a figura de uma mulher sem cabeça caminhando à noite, provavelmente em busca de seu assassino. Em Savana, Georgia, há uma casa de três andares do século XVIII chamada Hampton Lily Bridge House. A casa milagrosamente sobreviveu a um grande incêndio em 1820 que destruiu muitas casas vizinhas. O primeiro proprietário, Hampton Lily Bridge, morreu na casa. Mais tarde, um marinheiro que alugava um dos quartos da casa se enforcou no teto. Depois disso, um operário da construção foi esmagado enquanto realizava reformas na casa. Um padre foi chamado para exorcizar o local, mas ninguém se convenceu de que é seguro morar nela. Em 1912, em Vilisca, Iowa, a família Moore foi assassinada enquanto dormia. O assassino cortou todos os membros com um machado, fugiu e nunca mais foi visto. A casa ainda está de pé e foi preservada como um museu para passeios fantasmas. Os visitantes afirmam ouvir as tábuas do assoalho rangendo e sons de crianças chorando. Na Irlanda, durante os anos 1600, uma bela garota ruiva chamada Mary Rua herdou uma vasta fortuna. Ela e seu segundo marido, Connor O'Brien, construíram uma enorme propriedade conhecida como Castelo Leamana. Depois que Connor morreu em batalha, Mary sabia que a única maneira de sustentar seu castelo e onze filhos era casando de novo. John Cooper, seu novo marido, trabalhava para o infame líder político Oliver Crowell. Os moradores locais ficaram com raiva porque Mary foi capaz de casar com alguém ligado a Oliver para manter sua riqueza e status. Um grupo de homens locais sequestrou Mary e a prendeu dentro de uma árvore oca, onde ela gritou por uma ajuda que nunca veio. Ela morreu de fome dentro da árvore antes que seu corpo fosse descoberto. Até hoje, as pessoas dizem que viram o fantasma de uma mulher ruiva caminhando pelos arredores do castelo. Essa história é muito conhecida na Irlanda. Essa casa fica em Nova Iorque e foi apelidada de Casa da Morte. Na década de 60, a atriz Jan Bartle comprou a casa. Depois de se mudar, imediatamente começou a sentir mãos geladas em sua nuca e cheiro de cadáver em decomposição. Seus cães rosnavam para um inimigo invisível e logo depois morreram. Jan decidiu fazer uma pesquisa sobre a história de sua nova casa e descobriu que várias pessoas foram assassinadas ou cometeram suicídio ali ao longo dos anos. Ela contratou um médium que alegou que corpos de crianças foram enterrados sob o assoalho e que vários fantasmas de várias gerações estavam assombrando a residência. Jan decidiu abandonar a casa e escreveu um livro sobre sua experiência. Um mês depois, Jan estava morta por um aparente suicídio. As tragédias não pararam por aí. Na década de 80, uma nova família se mudou para essa casa. O pai, Joel Stenberg, advogado, matou sua filha de seis anos. No século XVII, um homem chamado John German era dono do The Wall Street Inn em Londres, Inglaterra. John alugava quartos muito baratos, mas mantinha uma suíte VIP separada acima da cozinha. Mal sabiam os convidados que, quando estavam dormindo, John abria um alçapão debaixo da cama e os despejava em uma panela gigante de água fervente na cozinha. Ele matou 60 pessoas, certificando-se de roubar seus objetos de valor, usando o porão da pousada para guardar seus corpos. Hoje, quando as pessoas visitam a pousada, afirmam sentir uma sensação de mal-estar e o prédio é famoso por suas aparições desfiguradas. O Baker Hotel, no Texas, inaugurou em 1929, mas encerrou suas atividades em 1932 e virou um abandonado e assombrado local para a Tour Fantasmas. Histórias de quem se hospedou nele vão desde choro de um menino fantasma ao espírito de uma mulher que se jogou do sétimo andar. Ela era amante de Baker, empresário e dono do hotel, que morreu na suíte do décimo primeiro andar e tinha o hábito de fumar charuto. Até hoje, dizem que a fumaça e o cheiro de charuto se manifestam nos corredores desse andar, por onde o Sr. Baker ainda transita. O fantasma da amante de Baker é um dos mais ativos no lugar. Ela foi vista pela primeira vez na década de 50 por um funcionário do hotel. Ao longo dos anos, o hotel reabriu algumas vezes, mas nunca por muito tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele abriu com a promessa de que suas águas minerais curavam qualquer doença. Então, muitos doentes foram para o hotel para se aquecer nas piscinas de água mineral curativa, mas acabaram falecendo. Seus espíritos ficaram presos no edifício. Há um menino que anda pelos corredores. Ele morou no hotel em 1933, enquanto buscava tratamento nas fontes para sua leucemia. Ele é um dos poucos espíritos que se esforçou para se comunicar com uma médium. Há também a aparição de um jovem trabalhador, que sofreu um acidente de elevador na década de 1950, quando foi dividido ao meio. Seu fantasma é apenas a metade superior de seu corpo. A maioria dos espíritos que assombram o hotel não quer ser ajudada. O Baker Hotel e Spa será revitalizado e passará por reformas. A previsão de sua reabertura está prevista para o final de 2022. E aí, você se hospedaria no Baker Hotel? Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreva e ative o sininho para mais histórias. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!